Será que eu vou na lua? Será que eu vou na lua? Será que eu vou? Eu já fiz o meu porquete, quero ver se aprovou Meu porquete eu fiz a torre, a torre é de bambu Por fora pintei de preto, por dentro pintei de azul Minha roupa preparada é coroa de boizebu Tô pensando em na partida, que é difícil pra chuchu Será que eu vou na lua? Será que eu vou? Eu já fiz o meu porquete, quero ver se aprovou Faço um pouquinho de lenha embaixo do meu porquete Coloco um burjão de caixa em cima de um cavalete Quando o burjão é sordina, no fio vira um sorvete Me alimenta na viagem, vou levar um litro de leite Será que eu vou na lua? Será que eu vou? Eu já fiz o meu porquete, quero ver se aprovou De um modo no lunazol, os pés ou botei nove Quero terrisar na lua, não tenho muita coragem Minha caixa reforçada, do perigo a gente foge Eu não quero tomar coice de cavalo de São Jorge Será que eu vou na lua? Será que eu vou? Eu já fiz o meu porquete, quero ver se aprovou Pra descer aqui pra terra é melhor do que pra riva Aparece igual uma brasa, meus ouvintes eu sei que vivo No lugar do paraquedas, para fazer a descida Lava o quarto e o guarda-chuva, vou cair no paraíba Lava o quarto e o guarda-chuva, vou cair no paraíba Tarde da noite, sai pra rua caminhar Procurando que alguém venha pra me consolar Então eu vivo só pensando no passado Então eu fui amado, hoje eu vivo apenas Estou sentindo a triste dor do pecado Homem que não é um raso Nunca pode ter perdão Por desprezar Por quem fez o juramento É triste o meu sofrimento Esmarcando o meu coração Minha querida Tem pena deste coitado Que vive desesperado Sofrendo por teu amor E eu espero E eu espero Nunca mais Nunca mais De esquecer E nesta noite Opinando Pelas ruas Será Pouco a tua Se no outro dia Eu morrer Numa estrada Que se encontre a felicidade Que se descanse da grande jornada Música Ai que saudade Eu sentou No peito Do meu sertão Onde eu fui criado Do ancho velho Lá no pé Da serra Que hoje vive triste Abandonado E o pé De excesso Que meu Pai Tratou Também Por certo Já foi Derrubado Os passarinhos Já não Cantam Mais Também Voaram Para outro Estado Sinto Sinto saudade Dos meus Velhos Amigos E muitos deles Não existem Mais Um já mudaram Outros Já morreram Cumprindo A sorte Que o destino Traes A lua cheia Cariando As matas A serenata Quando era Rapaz Por tudo Isto Lamenti Confesso A dor É tanta Eu sou Pronto É Mais Não suportando A grande Saudade No meu sertão Eu quero Voltar Mas Nessa Hora Da minha Chegada Tenho Certeza Que não Vou Aguentar Eu Vou Achar Tudo Diferente Aquela Gente Que eu Deixei Por lá Eles Talvez Não me Conhecem Mais E Nem de mim Vão se Alembrar E Nesta Hora Grande Tristeza Vai invadir O meu coração Ser Obrigado Deixar Minha Terra Sofrendo A dor Da Desilusão E Na saída Eu vou Na Capela Acendo vela Rezo Uma Oração Peço A Deus Pra Senhor Meu Destino E Protegei Todo Meu Sertão Deixar 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 Na cidade de Goiás Viu amor é na bandela Floris Preto Encantador Rosto lindo Tão singelo Ao voltar Pra Minha Terra Trouxe Sua Bela Afeição Não Pensei Que Fosse Ela Rainha do sertão Recordista Bem Longe Muita Sala Minha Deixar De Jin Muita Com Pensei Votor Tudo ел 廢 à Drago E volta pra Goiás E volta pra Goiás Pra rever o meu amor E com ela me casar Coração do sertanejo Está cheio de amor Para dar uma goiana Que é meu sonho encantador Depois de estar bem longe Muita saura de sentir Um dia sem esperar Uma carta recebi Seu hortinho encantador Eu não esqueci jamais Pra cantar ela pedia Pra me voltar pra Goiás 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 Quando eu era Goiadeiro Tinha uma lida pesada Gostava de viajar Só em alta madrugada Quando o sol ia descendo Eu gritava a Goiada Repicava o meu berrante Dando pontos de parada Eu chamava os companheiros Para juntar a Goiada Na beira de um riacho Nós fazia a Goiada Nós fazia a Goiada Os piões todos chegavam A leve dando risada Lembrando da moreninha Que deixamos nas estradas Este berante eu guardei Para lembrar do passado Por causa de uma morena Deixei de lidar com o gado Hoje moro na cidade Mas não vivo sossegado Sinto uma grande tristeza Ver o berante pendurado Mas se um dia acontecer Voltar a lidar com o gado Quero sentir o prazer Daqueles tempos passados Vou pegar o meu berrante E fazer um repicado Para matar a saudade Que está no peito guardado O que é 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 Santa Virgem das Mercês Daí a vossa proteção A mãe de todos os aflitos Padroeira da nação Cobre-me com vosso manto Estendei a sua mão Ora e para os seus filhos Te amando a benção Santa Virgem das Mercês Mãe de todos os pecadores Nossa vida é alegre Cantando em seu louco Mês fez é terra encantada Com a linda padroeira No dia de sua festa Como houve a cidade inteira É uma cidade de glória Desta terra brasileira Seu povo é todo gentil Ô cidade hospitadeira A cidade de Mercês Pedra no deixão querido O mais longe que estiver Deste não será esquecido Recordou o tempo da infância O momento mais vivido Sinto uma dor no meu peito E um estranho sentido Eu me lembro lentamente Da cidade altaneira Desde o resto que passou Homenagem à patroeira Luz da paz Combete e f sem Lars O amor é uma noção, a gente padece quando tem paixão Viver sem amor a gente não vive, o amor que eu tive marcou o coração O caboclo é como é triste, viver sem você o peitor não resiste Não tem alegria, desde que foi embora, meus olhos só choram depois que parpente Dizem que o homem não chora, vai ser de calado por quem ele adora Ficando sozinho, sempre desprestado, ligado, abandonado, o amor não implora Depois de tanto sofrimento Compreende que amor que é só fingimento Quem eu mais queria para ser amado, fez afastado do meu pensamento Compreende que amor a gente não vive, vai ser de calado por quem ele adora Tenho saudade da morena lá da roça, tenho saudade da morena do arraiá Tenho saudade do meu tempo do desdoido, sem vinho pão que não pode mais gostar Tenho saudade daquele tempo passado, tenho saudade do meu ancho de sapé Eu tinha tudo neste rancho abençoado, vou espingada com cachorro e mulher Tenho saudade da morena lá da roça, tenho saudade da morena do arraiá Tenho saudade do meu tempo do desdoido, sem vinho pão que não pode mais gostar Eu gosto mais da moreninha sem vaidade, pra quem não usa nem pintura nem batão Não tenho inveja desta vida da cidade, quando eu me lembro do luar do meu sertão Tenho saudade da morena lá da roça, tenho saudade da morena do arraiá Tenho saudade do meu tempo do desdoido, sem vinho pão que não pode mais gostar Até a viola da sapona tem saudade, quando se encontra numa triste solidão Pois ninguém vive longe da felicidade, com a saudade maltratando o coração Tenho saudade do meu tempo do desdoido, sem vinho pão que não pode mais gostar Tu me deixaste tão sozinho assim, meu boquê de rosa, meu lindo jasmin O nosso amor foi tudo desfeito, só esta saudade morando no peito O teu retrato eu tenho guardado, todo dia feliz do nosso noivado O nosso amor foi tudo desisto e alegrei do Senhor, me ofereceu um migalhar de amor Por teu respeito eu tenho Sofrido o meu peitor Reclama teu amor fingido Tu anoitece o corpo meu O meu anjinho lá no seado Viva abandonado esperando por mim Que o violão só me pendurado Recordou o passado quando eu já sofri Que o violão só me pendurado Naquela estrada que eu tento passar Nem as curvas não existem mais Tenho saudade daquele lugar Porque da mente ela não desfaz E a porteira tá encruzilhada Quando eu parava com o meu amor Olhando a água cair na pedreira Ali na ponte de água Nesta porteira eu fiz um banquinho Que só serveu pra recordação Quem tanto amava partiu para a noite Fechando triste o meu coração A tua ausência já me fez sofrer Sem teus carinhos já me acostumei Hoje magoado da desilusão Espera ainda que te encontrarei A tua ausência já me fez sofrer Tô chegando aqui agora Com meu amigo violão Trouxe em minha memória A nova composição Eu estive viajando Em meu cavalinho vão Contemplando a natureza Ai, 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 ai Que beleza de sertão Lá no estado de Minas Conheci um velho peão Passeando nas campinas Passeando nas campinas Esse é o cavalo alazão Me levou na sua casa Na fazenda chapadão Me cantava colandesa Ai, 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 ai Que beleza de sertão O velho era fazendeiro Começou sem o tostão Hoje tem muito dinheiro Um gostoso coração Me apresentou sua filha Apertei a sua mão Parecia uma princesa Ai, 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 ai Que beleza de sertão Despedi daquela gente Voltei para o meu rincão Por que não me sai da mente É a filha do peão Se Deus me ajudar eu volto Na fazenda chapadão Florefeira camponesa Ai, 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 ai Que beleza de sertão Apertei a sua filha Que beleza de sertão É a filha do peão Legenda Adriana Zanotto